Se você tá procurando tutorial mais fácil, mais funcional e efetivo de como aumentar o FPS do seu Fortnite aqui nesse YouTube, meu parceiro, você está no lugar certo. Vem comigo que eu vou compartilhar com vocês as dicas que eu utilizo pra rodar com mais de 200 FPS em qualquer computador. E fala gurizada, beleza, mano? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala com vocês, sou eu, Blunker. E rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo que vai ajudar muito você que joga Fortnite no computador, mano. Pode ser um computador extremamente fraco ou um computador extremamente forte. Mas se você quer saber como aumentar os frames desse seu gamezinho aí da Epic Games, você tá no lugar certo, mano. Pois tem muita gente que vem reclamando que o Fortnite tá com pouco FPS, tem muita gente que quer jogar o Fortnite, tem um PC ruim que tá com FPS baixo e quer aumentar. Ou até mesmo você que já tem bastante frames e quer tá aumentando ainda mais, cara. Esse vídeo aqui é pra você. Basicamente, mano, separei aqui as melhores dicas e configurações que a gente vai fazer tanto no seu computador, tá? Configurações simples e fáceis e escondidas ali e também dentro do Fortnite pra você tá conseguindo de uma vez por todas, velho, jogar o Fortnite liso. Jogar o Fortnite ali com alto FPS e tá conseguindo ter uma maravilhosa experiência com esse jogo aqui, tá, rapaziada? Mas antes, velho, queria pedir se você não tá inscrito, aproveita e se inscreve que é muito importante mesmo. E caso for possível, mano, quando você abre o Fortnite, se você puder vir até a loja de itens, vir aqui em Apoio o Criador e utilizar a tag 1Blocker, velho, você vai me ajudar demais, mano. Pois toda vez que eu ver que vocês estão me apoiando, eu vou me esforçar pra sempre continuar trazendo vídeos nesse estilo. Então, basicamente, é um apoio crucial que vocês devem me dar lá na loja de itens, fechou, rapaziada? Então é isso, mano, como eu falei, vamos pra nossas primeiras configurações e são configurações que a gente vai fazer dentro do PC. Depois a gente vai abrir o Fortnite pra ir no Fortnite terminar de fazer as configs. Então é isso, rapaziada, isso aí que a gente vai fazer demais, sem mais relogas, mano, bora pro vídeo, viu? Então, rapaziada, já tô aqui no meu PC, tá, cara? Mas agora eu vou passar pra vocês a nossa dica número 1 pra você tá aumentando muito o FPS aí do seu Fortnite no PC, seja fraco, seja um PC bom. Só sei que você tá jogando a mais FPS, cara. E, basicamente, mano, a primeira configuração que a gente vai fazer aqui, rapaziada, é a config de tá, velho, habilitando, família, o modo de desempenho máximo no PC, cara. Basicamente isso aqui, o desempenho máximo. Pra você que não tá ligado, mano, por padrão, o Windows, ele só vem com o equilibrado e o alto desempenho. Ele também tem uma economia de energia em alguns computadores, não são todos. E, basicamente, tem essa opção aqui, velho, que é o desempenho máximo, rapaziada. Vou ensinar como vocês podem habilitar essa opção. Pois essa opção aqui, cara, ela basicamente dá, como o próprio nome diz, ela dá o máximo de desempenho pro seu computador. No caso, o alto desempenho, ele é super limitado, ele é como se você só utilizasse 50% do seu PC. E o desempenho máximo, ele meio que vai utilizar toda a potência do seu PC ali na hora. Isso vai aumentar muito a FPS. Mas, Blunker, como é que eu faço pra ativar esse modo de desempenho máximo? Basicamente, mano, você vai aqui, ó, na aba de pesquisa, e você vai pesquisar, mano, o prompt de comando. Você não vai precisar colocar ele como administrador, executar como administrador, nada do tipo, rapaziada. Somente abrir ele. Quando você abrir ele, rapaziada, basicamente ele já tá aqui, tá? Lembrando, pra vocês não vai estar o modo de desempenho máximo, e o que eu vou mostrar agora é como vocês ativam isso, tá? Então a gente vem aqui no prompt de comando, e vocês vão, cara, tá colocando basicamente esse código aqui, rapaziada. Vocês vão estar colocando essa timeline aqui, tá? E vocês vão dar um aplicar. Pra qualquer PC serve? Pra qualquer PC serve. Pra você não precisar copiar tudo isso do zero, eu vou estar deixando, mano, basicamente esse comando aqui na descrição do vídeo. Você vai copiar e vai colar aí no prompt de comando. Feito isso, mano, você aperta o Enter, e automaticamente aqui já vai falar, ó, GUID de esquema de energia, desempenho máximo. Quando você fizer isso, automaticamente, rapaziada, quando você vem aqui editar plano de energia, e configura opção de energia, já vai tacar a opção de desempenho máximo. No meu caso, o que aparece é o 2, porque eu acabei ativando de novo, mas é a mesma coisa. É só você ir e colocar no seu PC que vai aparecer a opção de desempenho máximo. Então é isso, bora aqui agora pra nossa segunda dica do vídeo. E família, aqui é a nossa segunda dica, velho, a gente vai estar ativando recursos de desempenho dentro do computador. Basicamente, mano, eu mostrei pra vocês aqui o desempenho máximo, tá, que foi a nossa primeira opção. Agora eu vou ensinar qual é o outro método de você aumentar bastante o desempenho do seu PC, tá. Bom, você vai vir aqui, cara, ó, na aba de iniciar, e você vai entrar aqui nas configurações. Entrou aqui nas configurações, velho, você vai entrar na aba de jogos, e pega a visão do que vocês vão fazer aqui, rapaziada. Basicamente, aqui o Xbox Game Bear, que é basicamente a primeira aba, você vai verificar se essa opção tá desativada, meu parceiro. Você tem que deixar essa opção desativada, rapaziada. Basicamente, o Xbox Game Bear, ele fica meio que ligado e fica consumindo o desempenho do seu computador, como se fosse um recurso extra, e a gente não precisa. Então você desabilita o Xbox Game Bear. Depois disso, você vem em modo de jogo, e você verifica, velho, se o seu modo de jogo tá habilitado. Sim, rapaziada, você precisa ter o modo de jogo habilitado aqui no seu Windows, pra você ter o Fortnite melhor. Se tiver desabilitado, parceiro, infelizmente você vai ter que habilitar. Fez isso, clã, você vem aqui e procura por aplicativos em segundo plano, ó. Só você pesquisar ou entrar aqui, ó, aplicativos em segundo plano. Entrando aqui, velho, basicamente você vai ver todos esses aplicativos, e vocês vão desabilitar aplicativos que vocês não utilizam mais, velho. Tipo, o Xbox Game Bear, vou desativar, Xbox Console, TikTok, Solitário, Skype, vários desses aplicativos, rapaziada, que vocês não utilizam, mano. Vocês podem estar desativando do PC de vocês, porque basicamente é mais uma parada que vai ficar puxando desempenho à toa, mano. Clima, um monte de coisa, cortando, eu não utilizo nada disso. Então você vê todos os aplicativos e desabilita, mano. Fez isso, rapaziada, você aperta com o botão direito do mouse aqui, ó, nessa barrinha de baixo, e vem gerenciador de tarefas. E aqui você vem inicializar, e aqui, rapaziada, o que você vai fazer, mano, é ver aplicativos que estão ativos no seu computador, tá? No meu caso aqui, eu já desabilitei vários aplicativos, mas se tiver algum aplicativo que você não gosta, ó, você, tipo a Cortana, eu aperto em cima da Cortana, venho aqui no cantinho, ó, embaixo, aperto em desabilitar. Fiz isso, cara, basicamente já desabilitei os aplicativos que eu não quero. Então, todo aplicativo que estiver habilitado, que for um aplicativo que você não quer no seu PC, você vai e desabilita, tá ligado? E aqui ele mostra o impacto na inicialização e o status e outras coisas que, provavelmente, vão interromper bastante o desempenho do seu PC. Então faz isso aí, mano, pega e desabilita aplicativos que você não utiliza aqui na aba de gerenciador de tarefas. E a última dica, mano, que eu vou passar pra vocês aqui no PC, antes da gente abrir o Fortnite, é uma dica que a gente vai fazer na config da placa de vídeo, velho. Você vai fazer o seguinte, velho, você aperta aqui o botão direito, vai vir painel de controle da NVIDIA, o painel de controle, vamos colocar assim, da AMD, no caso, se o seu processar, se a sua placa de vídeo for da AMD. Chegando aqui, rapaziada, basicamente, você vai procurar essa primeira configuração aqui, ó, ajustar as configurações de imagem com visualização. Basicamente, nessa opção aqui, velho, a gente tem algumas configs, tá? Aquele mostra o modo desempenho, o modo de qualidade. O que você vai fazer, mano? É o último, bota na terceira opção aqui, ó, usar a minha preferência com ênfase em. Você aperta e coloca aí no caso do desempenho, rapaziada. Fez isso, você vem aqui e aperta em aplicar. Basicamente, o seu gráfico vai ficar mais pixelizado e você vai ter mais desempenho, obviamente. Então, você pode deixar no modo qualidade. Mas se você quer desempenho, mano, você quer deixar o gráfico mais top, no caso, o FPS mais top, você tem que botar desempenho e tem que apertar aqui e aplicar. No meu caso, eu vou deixar em qualidade, porque a minha placa de vídeo é uma placa de vídeo muito boa. Eu não preciso disso, mas se a sua placa de vídeo é mais fraca, você quer mais desempenho, você precisa fazer isso aqui no seu PC, rapaziada. Então é isso, o que eu vou fazer agora é abrir aqui o Fortnitezinho, pra dentro do Fortnite a gente terminar de fazer as configurações, eu vou mostrar pra vocês o que dentro do Fortnite a gente faz pra estar aumentando o desempenho dele, clã. Então, rapaziada, já tô com o Fortnite aberto aqui, mano, e pega a visão de o que vocês vão ter que fazer aqui dentro do jogo, família. Primeiramente, mano, aperta aqui na aba de configurações e você aperta aqui em opções e entra nas configs, rapaziada. Primeira coisa, rapaziada, config gráfico, velho. Eu vou passando pra vocês. O que você vai fazer, mano? Obviamente, você vai tirar essa limitação de taxa de quadros, tá? Você vai colocar aqui pelo menos, mano, 160 FPS, porque se você deixar cravado no 60, mesmo que você, seu monitor, seja 60, vai te atrapalhar. Então você, pelo menos, deixa aqui 160 FPS do mínimo. Se você joga mais FPS, obviamente, você vai botar mais FPS, né, mano? Mas se você joga 60, você deixa pelo menos no 160, que é pro seu PC ter uma folga de frames. Fez isso, velho. Deixa eu ver a nossa primeira opção aqui, que é o V5, que você desabiliza se estiver desativado. E o modo de renderização, com certeza, acho que de todos os passos que eu passei, essa parada aqui é a mais importante. Vocês já estão ligados com a coisa, rapaziada? Que é o modo de desempenho. Basicamente, o modo de desempenho vai deixar o seu gráfico parecendo um gráfico de celular. Literalmente, é o gráfico de celular dentro do Fortnite PC. E gráfico de celular, vocês estão ligados, que é uma parada meio zoada, mas se você quer mais FPS, você coloca. Na verdade, não é zoado, rapaziada. Todo mundo que joga Fortnite no console é doido pra ter esse gráfico aqui. E realmente é o melhor gráfico que tem pra jogar Fortnite. Então, você vai, verifica aí, ó, coloca aí, ó, melhor desempenho, tá? Você tem DirectX 2, DirectX 1, você vai colocar melhor desempenho e vai dar um aplicar, rapaziada. Eu vou dar um recusar aqui, porque eu já tô aplicado. Depois disso, o que você faz é você descer e tá colocando essa config aqui, ó. Distância de visão, média, alta, baixa, USB FPS ligado. E se você sentir que o seu PC ainda tá travando, você pode diminuir, cara, a qualidade gráfica. No caso, a relação 3D isso aqui. O que faz isso, mano? Se eu botar tudo no zero, no lobby não vai mostrar, infelizmente. Mas, basicamente, isso faz com que fique mais pixelizado o meu gráfico, mano. Isso aqui dá folga pro processador, uma parada bem interessante. Fez isso, rapaziada, o que vocês vão fazer, mano? É, basicamente, vir aqui nas configurações de jogo. Vocês vão descer, velho, até essas últimas opções aqui, ó. Que é gravar replays. E, basicamente, mano, basicamente, o que você vai fazer aqui é desativar essas 4 opções de replays aqui, ó. Que isso aqui fica gravando sua tela sem necessidade, tá? Então, você desabilita. Essa parada aqui, mano, de habilitar consumo de energia, você vai, ó, joga pra escanteio também. Dá um aplicão pra ela que também consome desempenho, você não quer coisa que consome desempenho, você quer coisa que te dá desempenho. Então, você desabilita. Vê aquele interface do jogo, desce até essa última opção, modo criativo, estatística desempenho na volta e joga no desligado, tá, rapaziada? Fez isso, mano? Você pula essa aba, pula essa aba, chega na aba de som. O que você faz aqui? É, basicamente, botar a qualidade de som no baixa, tá? Pra você ter mais desempenho. E visualizar efeito sonoro, você pode deixar aqui no desligado. No caso, se você quiser deixar ligado, ajuda também. Mas, mano, qualidade de som deixa no baixa. Qualidade de som alta vai diminuir o desempenho. Então, deixa no baixa. Fez isso, rapaziada? O que você faz aqui agora, mano? Pra finalizar, obviamente, é uma config muito boa. Quer vir na loja de itens, vem aqui embaixo, apoia o criador e apoiar, mano, um blocker aqui. Família, vocês me apoiam aí, velho. Vocês me ajudam demais, clã. Então, quem puder apoiar aí, eu agradeço do fundo do meu coração. Fechou? Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e tamo junto, família. E também, mano, se você não apoia um blocker, apoia um blocker. Pois assim, eu vou continuar trazendo esse estilo de vídeo no canal. Fechou, rapaziada? Então é isso, obrigado a todos, até a próxima, valeu e fui!